Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera, Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você encontra o melhor preço do mercado em jogos mídias digitais. E olhem só o jogo que tem aqui, galera, lançamento aí, o Horizon, mano, num precinho super bacana, mano. Esses jogos, né? Ainda mais lançamentos nas lojas digitais, eles são uns preços muito absurdos. Então você quer achar com um preço que caiba no seu bolso? Você acabou de encontrar a loja certa, Alpine Games é a loja. Link na descrição e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. TR18Gameric na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, segundo vídeo do dia aí, rapaziada, é isso mesmo. E agora vamos comentar sobre o UFL. A Strikers aí se pronunciou sobre não trazer mais nada sobre o jogo, parceiros, nem nada. E nós vamos explicar tudo aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, meu amigo, olhem só, nós estamos no canal secundário aí. Se você curte outros jogos aí, mano, não só PES, não só eFusco, aqui nesse canal nós trazemos tudo sobre outros games. Já trazemos FIFA, ontem trouxemos aí GTA 7, trazemos aqui coletiva do técnico do Flamengo, react dos jogos. Então, segue a gente aí no canal secundário. O link do canal vai estar no nosso comentário fixado e na descrição desse vídeo. Beleza, galera? E também, antes de mais nada, se for possível, dê seu like maroto aí. O like tá ativo? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino e colocar todas as notificações. Beleza, rapaziada? Então, a galera aí do Strikers, né, do UFL, deixou a gente mal acostumado, né, mano? Toda semana tinha vários anúncios, notícia pra trazer do UFL e, infelizmente, parou, mano. Deu uma parada aí já faz um tempo que não trazem mais notícia nenhuma. E isso tem um motivo, tá, galera? O pessoal da Strikers aqui veio no Facebook deles, mano. Mandou essa mensagem aqui que nós traduzimos pra vocês pelo Google Tradutor e vamos mostrar pra vocês o que realmente aconteceu, né, mano? Então, vamos lá. Olha aí só, galera. Declaração sobre a guerra na Ucrânia, tá, galera? Pra quem não sabe, a Strikers aí, a maioria deles trabalham na Ucrânia, mano, tá? Então, tá tendo guerra lá, como todo mundo sabe. E esse foi um dos motivos. E olha só o que eles comentam aqui. Desculpa aí se a tradução tiver alguma coisinha errada, porque essa tradução do Google, vocês sabem que erra alguma coisinha ou outra, mas dá pra entender, tá? Vamos lá. Historicamente, a indústria de videogames e seus desenvolvedores de videogames em todo o mundo sempre permaneceram mais ou menos neutros em relação a questões políticas, religiosas e sociais. No entanto, quando esses conflitos devastadores acontecem, é impossível ficar à margem, no caso, próximo. Estamos aqui pra falar e nos juntar a milhões de vozes em todo o mundo que apoiam a Ucrânia. Vidas humanas são as mais preciosas. Nos evacuamos parte da nossa equipe. Nós evacuamos parte da nossa equipe. Mas alguns de nossos colegas ficaram. Alguns em bomba. Alguns em suas casas. Alguns de plantão. Estamos comprometidos em apoiar os membros da nossa equipe ucraniana, amigos e parceiros, ajudando-os a evacuar para outros países e fornecendo-lhes o máximo de apoio possível. Ajudaremos... De repente é... Ajudamos e continuaremos a... Ajudamos e ajudaremos todos os colegas afetados durante essa transição e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudá-los durante esse período extremamente difícil. A Strikers permanece firme e unida em oposição à guerra na Ucrânia. O estúdio, portanto, tomou as seguintes ações imediatas. O escritório de Kiev foi fechado, no caso, na Ucrânia. Eles estavam trabalhando nesse escritório de Kiev. Quem estava lá não está trabalhando porque está fechado, claro, né? A empresa agora se dedica a ajudar os colegas e suas famílias na realocação, assistência no local e fornecer o máximo de suporte possível. Estamos tomando todas as medidas possíveis para garantir sua segurança e que suas necessidades essenciais sejam atendidas em circunstâncias de rápida mudança. Fechamos nosso escritório na Rússia. Então aí você para e pensa. Os caras tinham escritório na Ucrânia e um escritório na Rússia, mano. Então estão os dois escritórios fechados, tá? Os esforços de desenvolvimento de negócios da Rússia estão agora suspensos. A Strikers não vai buscar parcerias com clubes ou ligas de futebol na Rússia. Por último, mas não menos importante, gostaríamos de garantir a todos os nossos fãs, parceiros e amantes do futebol em todo o mundo que, independente das coisas mencionadas acima, a Strikers continua comprometida com seu projeto global de jogos, UFL. E continua o processo de desenvolvimento com toda dedicação e paixão guiado pelos nossos valores e propósitos de criar um produto gaming que une a todos. Nossa esperança é que a paz seja restaurada em breve, tá, galera? Então, traduzindo pra vocês, mano, dois escritórios deles estão fechados, um na Rússia e um na Ucrânia. Se eu não me engano, a X e o meu, eles têm cinco escritórios e desses cinco, dois ou três estão fechados, tá, galera? Então por isso que deu uma parada, mano, infelizmente por causa dessa guerra, o UFL deu uma parada nas novidades, mano. Vocês podem ver que nós aqui paramos de trazer novidades porque não tá tendo, tá? E tá aí a explicação, ok? Diferente, mano, de outra empresa como a Konami que tudo vai acontecendo, eles não vão falando nada, mano. Pra falar a verdade, eles aqui da Strikes não tinha nem o motivo de explicar o porquê não tá tendo novidades. Porque eu mesmo já falei pra vocês em live, sempre que a galera chega perguntando pô, parou a novidade do UFL, eu sempre falo, pô, a maioria deles trabalha na Ucrânia por causa desse negócio dessa guerra, por isso que parou. E agora eles vêm aqui de forma oficial falar diferente da Konami, como eu venho falando pra vocês. A Konami, tudo que acontece na Konami vai acontecendo, só fica entre eles lá, mano. Eles não falam nada, nada oficial, tá? Quando eles vêm pra falar algo oficial é pra pedir desculpa de alguma coisa pelos erros atrás de erros, né? Então, mais uma vez, bato palma aí pro pessoal da Strikes. É, é... Temos que aceitar, né, mano? Não tem o que os caras fazer pra poder trazer novidade. No momento, a equipe deles está muito reduzida pelo que nós podemos entender aqui, tá, galera? Então, foi isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like. Vamos torcer aí pra essa guerra acabar logo aí, pra o pessoal do UFL voltar com tudo, mano. A todo vapor com novidades aí, parcerias e tudo mais, tá, galera? Então, dê seu like. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui no canal, mano, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo PES e Fútbol UFL. Se inscreva aí embaixo onde está escrito e inscreva-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. E não esqueça, curte outros games, curte Flamengo, curte zoar o Flamengo também. Segue a gente aí no canal secundário que o link está na descrição desse vídeo. Na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.